Onde estão, aqui é 2020 Tiagão e BNDK Deus é mais Cuidado com o disparo agora, vem do celular Todos com a pedra na mão, cada posto um disparo, não adianta baixar Liberdade de expressão, não é obrigação de falar Tem tolo quietinho passando por sábio, não para de blá 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 Caçando pecado e falha é mais fácil apontar do que executar Atrás do pecado é uma coisa na bola do zóio, não tem ideia pra trocar Destino a maldade nas opiniões, parece que quer tá no nosso lugar Cuidando da vida dos outros, esquece da sua, por isso não sai do lugar Quer comentar pra somar ou pra aparecer? Quer reclamar e chorar, mas cê não quer fazer? Quer ter O que os cara tem, pulando o processo? Trabalhar cê não quer, quer hype pra ter sucesso? Se os polegares tão escrevendo, os indicadores tão apontando Depois que tá feito, me põe defeito, mas pra ajudar tá faltando E mesmo assim tamo como fazendo, executando, não vamo parar Duas orelhas e uma boca, cê não entendeu o que é melhor cê ouvir que falar Quem não sentar pra prender, não tem como ensinar Crítica pra construir, de quem não construiu vai ser ruim de colar É um bumbap, é rap, meu foco é a mensagem no particular Estilo em Bapê, vou triplando as críticas e não paro nem subir de parar Atire a primeira pedra, quem nunca errou Atire a primeira pedra, quem nunca errou Polegares, polegares, onde estão? Escrevendo, xingando, ofendendo, atirando pedras virtuais Primeiro é o clique, depois é o cleck, pega a visão Maçãs podres no mundo envenenando com a maçã na mão Não é história não, não é bruxa, um iPhone, um canhão Não adianta se jogar no chão E segue a vida sempre esperto Com os caça, vacilo, apenas um tropeço Eles a vestem, nos devoram vivos Não posso falar isso, quanto mais postar aquilo Os mais tem graduado em Netflix, já vem pros terceiros Acha que é só condição esbanja opinião onde nem é chamado Zica, bichão, sabe tudo, é pique, vira lata atrás de um teclado E atrás do portão, vários bichos soltam o latino Só que no bigode passa vergonha O papo de homem vira ideia do menino O sorriso aqui ainda é torto, só que o papo sempre é reto A cada clique um veneno, a cada comente um decreto Celulares, celulares, onde estão, onde estão Engatilhados e preparados pra destruir os irmãos Atire a primeira pedra, quem nunca errou Atire a primeira pedra, quem nunca errou Polegares, polegares, onde estão Escrevendo, xingando, ofendendo, atirando pedras virtuais dos irmãos Atire a primeira pedra, quem nunca errou Atire a primeira pedra, quem nunca errou Polegares, polegares, onde estão? Escrevendo, xingando, ofendendo, atirando pedras virtuais dos irmãos